Tem muita notícia aqui também, boa tarde a você, boa tarde a todos. Número de mortos no conflito entre Israel e grupo extremista Hamas passa de 1.500, 900 só em território israelense. E Força Aérea já enviou dois aviões para a operação de resgate de brasileiros no Oriente Médio. Todos os detalhes agora no JR. 1.587 pessoas morreram em três dias de conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Os ataques aéreos israelenses se concentraram na faixa de Gaza. Autoridades afirmaram que os alvos são centros estratégicos que pertencem ao Hamas. Em três horas, dezenas de aviões atacaram 130 locais. Entre as vítimas, do lado palestino, também há inocentes. No norte da faixa de Gaza, um campo de refugiados foi atingido. O ministro da Defesa de Israel ordenou o bloqueio de eletricidade, alimentos e combustível em Gaza. A intenção é um cerco total. Os serviços de telefone e internet também foram cortados depois que bombas atingiram a Companhia Palestina de Telecomunicações. O país ainda planeja uma ofensiva por terra nos próximos dias. E o bombardeio é uma resposta ao ataque surpresa do Hamas contra Israel, que começou no sábado. Hoje, o grupo extremista disse que disparou mais de 120 foguetes contra duas cidades no sul de Israel. Para evitar novos bombardeios, o Hamas anunciou nesta segunda-feira que vai executar um refém para cada ataque em Gaza. O exército israelense convocou mais de 300 mil soldados da reserva. O país já conseguiu retomar o controle de territórios no sul do país, atacados pelo Hamas, perto da faixa de Gaza. Agora, vamos atualizar a situação dos brasileiros lá no Oriente Médio. A FAB já enviou dois aviões para resgatar cidadãos do Brasil por lá. A Mara Mendes está aqui com a gente para trazer essas informações importantes, né, Mara Mendes? Boa tarde para você. O que falta, então, para começar, de fato, o resgate na zona de conflito? Oi, Camila, boa tarde. Por enquanto, tem um avião em Roma, na Itália, só aguardando a liberação do governo israelense para poder ir até o país que está sob ataque do grupo extremista Hamas. Um segundo avião da FAB decolou hoje à tarde, por volta das quatro horas, no horário de Brasília, rumo à Itália. Segundo o governo, a lista de passageiros será definida por prioridades. Os primeiros brasileiros a embarcar devem ser aqueles que moram no Brasil e não têm passagem de retorno em voos comerciais. Até agora, cerca de 1.700 pessoas pediram resgate em Israel e na faixa de Gaza. A maioria das solicitações vem de turistas em Tel Aviv e Jerusalém. Não há registro de brasileiros mortos, mas três continuam desaparecidos. Camila? E nós acompanhamos atentamente essa situação dos brasileiros. Muito obrigada, Amara Mendes. É isso, eu volto daqui a pouco com novas informações. É com você, Bate. Amara Mendes. Amara Mendes. Amara Mendes.